O relatório das Forças Armadas já foi encaminhado para o excelentíssimo senhor Alexandre de Moraes. Em instantes, esse relatório estará aberto para todo o Brasil. A pergunta é, o que vai acontecer? SOS! Forças Armadas! SOS! Forças Armadas! SOS! Patriotas, vamos tentar não ser tão emocionados assim. Nem tudo foi perdido, nem tudo foi ganho. Vamos manter a calma. Não se derruba uma ditadura em 11 dias. Essa luta está apenas começando. Eu vejo um monte de emocionados no Twitter, jogando a toalha, dizendo que perdemos. Que tipo de patriota é você? O patriota que vive de notícias boas? A hora é de se unir mais. Eu estou chegando do quartel e as pessoas estão lá e vão continuar. E nós temos que nos unir. Nós temos que acreditar nesse relatório das Forças Armadas. E com calma, com a união do povo, nós vamos conseguir ressurgir e salvar o nosso país do comunismo. Entende? Nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Vamos respirar. Vamos ter equilíbrio emocional. Vamos lá.